Que Deus abençoe queridos irmãos, que Deus abençoe povo de Deus, que bênção do Senhor Jesus. Hoje é domingo, um domingo de bênção, um domingo de festa, um domingo de milagre, um domingo para iniciarmos uma nova semana na presença do nosso Deus e com toda certeza a mão de Deus estendida já está para garantir um grande milagre para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. É Jesus que chega através da sua palavra nos despertar dizendo, queridos irmãos, que tudo que pedimos a Deus crendo, Deus ele prepara na mesma hora. Que coisa linda é ver o agir de Deus e quando Deus ele vem, fazer homem nenhum pode impedir, no momento em que Deus ele vem trabalhar, homem nenhum pode atrapalhar o agir de Deus. Eu tenho certeza que através desta oração que nós iremos fazer agora, Deus vai fazer coisas grandes acontecer na sua vida. Como diz a palavra de Deus, queridos irmãos, tudo que pedires a Deus crendo, Deus te concederá. Quando Moisés parou diante do mar vermelho, ele foi naquele momento dobrar os joelhos e orar a Deus e falar com Deus. E Deus diz, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diga para o meu povo que marche, Senhor, como marchar diante deste mar. Talvez você neste momento está encontrando dificuldades para atravessar e chegar do outro lado, mas eu tenho certeza que neste momento, Deus vai renovar as suas forças através da oração. No livro de Jó, no capítulo 14, e no versículo 7, a Bíblia diz, Porque a esperança para a árvore que se foi cortada, ainda renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Olha que coisa tremenda o que Deus está falando ao seu coração, nesta noite de hoje, nesta poderosa campanha do Salmo 91. Eu já estou vendo, meu querido irmão, o Senhor dando mais uma oportunidade para você, como Ele chega até a mencionar, para a árvore cortada ainda há esperança. Mesmo se ela envelhecer, ainda há esperança, porque ao cheiro das águas, ela voltará a florescer. Você está entendendo, meu querido irmão, ferido, mas não derrotado. Você não está derrotado, você pode estar ferido, pode estar machucado, mas não está derrotado, porque ao cheiro das águas, chamada Espírito de Deus, você vai voltar a dar fruto. Pode se preparar, porque eu já estou vendo um novo tempo de Deus chegando, uma nova oportunidade Deus está te concedendo, um novo tempo Deus está reservando para a sua vida, neste momento de oração que você vai orar comigo. São muitas pessoas que estão neste momento, em grandes desafios, em grandes batalhas, em grandes guerras, sem saber do que fazer da sua vida. Mas eu já posso afirmar para você, que através da oração, o meu Deus vai te conceder, uma mudança na história de vida, que você está vivendo. Todas as noites eu estou aqui clamando, todos os dias eu estou aqui invocando o nome santo do nosso Deus, pedindo para que Deus venha trazer um grande milagre e te conceder uma grande vitória. Deus, Ele tem misericórdia da sua vida. Deus, Ele tem misericórdia da sua casa. Deus, Ele tem misericórdia do seu lar. Deus, Ele tem misericórdia da sua família, neste tempo de batalha, em que nós estamos vivendo. Eu gostaria, neste momento, que você já compartilhasse esta oração com os teus amigos, já enviasse para as pessoas que você conhece, mais um dia de oração. Hoje é domingo, o início de uma nova semana. E no início desta nova semana, vai acontecer milagres que nunca aconteceu na história de vida que você está vivendo. Tudo o que pedires a Deus crendo, Deus vai te conceder através da oração. São muitas pessoas enviando os seus pedidos de oração. São muitas pessoas que estão compartilhando. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo parte desta poderosa campanha. E é por isso que eu quero convidar você também. Você que, neste momento, precisa de um mover das mãos de Deus. Não perca a esperança. Levante a sua cabeça e vamos falar com Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nesta oração, nesta oração, você vai receber o toque de Jesus. Nesta oração, você vai receber o milagre das mãos de Deus. Nesta oração, você vai ver o agir de Deus na sua casa, no seu lar e na vida da sua querida e amada família. Através da oração, meu querido irmão. Através da oração, minha querida irmã. Através da oração, Deus vai pelejar em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família. Preparado? Vamos falar com Deus? Vamos clamar a Deus? Vamos invocar a Deus neste momento? Através da oração, você vai ver a mão do Todo-Poderoso realizando milagres na sua vida e milagres na sua querida e amada família. É tempo de pedir a Deus, é tempo de invocar a Deus, é tempo de entrar na casa do nosso Deus, na oração, pedir para Deus trazer milagres para a sua vida. É tempo de invocar o nome do nosso Deus, é tempo de invocar a Deus, é tempo de clamar a Deus, é tempo, meu querido irmão, olha minha irmã, ei meu irmão, é tempo de falar com Deus, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É a palavra de Deus afirmando, é a palavra de Deus agindo, é a palavra de Deus trabalhando na sua vida e na vida da sua querida e amada família e com toda certeza, através de você está orando, através de você está clamando, Deus vai fazer prodígios e maravilhas. É tempo de receber vitória, é tempo de receber milagres, é tempo de receber o agir do nosso Deus. Tudo que pedires a Deus crendo, o nosso Deus com toda certeza te dará vitória, o nosso Deus com toda certeza te dará milagres. Porque a Bíblia diz, meu querido irmão, é tempo de receber. Como assim, pastor? É tempo de buscar. Buscai-me eis e me achareis quando me buscades de todo o coração. Olha que coisa tremenda que o nosso Deus faz em nossas vidas quando nós entramos na presença de Deus para aclamar. Olha quantas bênçãos o Senhor prepara para as nossas vidas quando nós entramos na presença do nosso Deus. E neste momento de oração, eu tenho certeza que a mão de Deus ela vai trabalhar de uma forma especial na sua vida e na vida da sua querida e amada família. Ei, é tempo de contemplar o agir de Deus. É tempo de contemplar a mão de Deus trazendo vitória para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Vamos falar com Deus? Vamos invocar o nome santo do nosso Deus? Vamos pedir para Deus neste momento realizar um milagre grande na sua vida e na vida da sua querida e amada família? Então vamos. Você daí, eu daqui, vamos apresentar as nossas vidas nas mãos de Deus. Mas não se esqueça, Ainda há esperança. Oração da noite, oração do Salmo 91, uma oração poderosa para Deus mudar a história de vida que você está vivendo, porque somente Deus que pode pelejar por você nesta grande batalha que você está enfrentando. Deus vai abrir porta para você passar. Deus vai mudar o cenário que você está vivendo. Deus vai mudar a situação de vida que você está vivendo. Deus vai arrancar todo o mal que vem lutando de dia e de noite contra a sua vida. Ainda que o homem diga não, o Senhor já disse sim. Nós vamos falar com Deus, nós vamos clamar a Deus, nós vamos invocar o nome santo do nosso Deus, porque através da oração a sua boca vai abrir para testemunhar que valeu a pena fazer parte desta campanha do Salmo 91. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. É a palavra do Senhor afirmando para você neste momento, você que neste momento está clamando, está buscando, está invocando, está falando com Deus, Deus está neste exato momento trazendo uma resposta de vitória para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Se inscreve no canal, compartilhe com os seus amigos, envie para a sua família, envie para o maior número de pessoas que você pode enviar, porque eu tenho certeza que a mão de Deus ela vai agir, a mão de Deus ela vai atuar, não somente na sua vida, mas na vida da sua querida e amada família. Momento de oração, momento de falar com Deus, nosso Pai. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, mais uma vez eu entro na tua presença, meu Pai, para clamar e orar, meu Deus, apresentando essas vidas, meu Pai, que carecem de um milagre das suas mãos, são muitas pessoas, meu Pai, que estão enviando, meu Deus, os seus pedidos de oração, é agora, meu Deus, a hora em que o Senhor entrará em ação para repreender a fúria do inimigo, ó Deus, que atende a nossa oração, ó Deus, que traz refrigério para a alma do cansado, para a alma do aflito, para a alma do desesperado, meu Deus, ainda, Senhor, a esperança para a árvore cortada, meu Deus, esta pessoa que vai começar uma nova semana, meu Pai, que esta semana venha a ser de muitas bênçãos e de muitos milagres, meu Pai, meu Deus, quantas pessoas que neste momento estão entrando na Tua presença, meu Pai, entregando tudo nas mãos do Senhor, confiando em Ti, meu Pai, porque sabe, meu Deus, que Tu és o Deus que não perde batalha, porque sabe, meu Deus, que Tu és o Deus que quando vem, meu Pai, desfaz os laços do inimigo e traz vitória para o Teu servo, meu Deus, desta noite de domingo, meu Pai, eu venho pedir e apresentar a vida deste povo, eu venho pedir e apresentar a vida desta mulher, meu Pai, que tanto carece, meu Deus, de um toque das Tuas mãos, são vidas que estão entre a vida e a morte, meu Pai, clamando dentro de um hospital, clamando, meu Pai, dentro de um quarto escuro, Senhor, clamando, meu Deus, neste momento por não suportar mais as lutas que está enfrentando, ó meu Deus, o Senhor é o Deus que seca as lágrimas, o Senhor é o Deus que traz o livramento, meu Deus, e atende a oração daqueles que clamam, meu Deus, a Tua Palavra é fiel e verdadeira, a Tua Palavra, meu Deus, que nos diz, chegai-vos a mim e eu também chegarei a vós, meu Deus, atende a nossa oração, atende o nosso clamor que nós estamos fazendo, meu Pai, diariamente, ó meu Deus, nesta campanha poderosa, meu Pai, é uma campanha que o Senhor tocou, meu Deus, para entrarmos, apresentando os Teus servos, apresentando as Tuas servas, meu Pai, meu Deus, move as Tuas mãos poderosas, move as Tuas mãos divinas, Senhor, move, meu Deus, as Tuas mãos para arrancar o câncer, para arrancar a AIDS, para arrancar esta enfermidade diabólica, maligna, meu Pai, que vem lutando, meu Deus, contra a vida desta pessoa, é o câncer, é a leucemia, meu Pai, é uma doença, meu Deus, incurável, pelos médicos, pelos tratamentos, meu Pai, mas eu creio, meu Deus, o Teu milagre, eu creio, Senhor, que o milagre vai acontecer, na vida daquele que clama, na vida daquele que pede, na vida daquele que invoca, meu Pai, neste momento de oração, venha, meu Deus, agora, atuar na casa desta pessoa, venha, meu Deus, agora, entrar no lar desta pessoa, meu Pai, meu Deus, que suplica, juntamente comigo, meu Deus, quantas pessoas, que necessita, meu Pai, de o mover das suas mãos, livra, meu Deus, agora, honra, meu Deus, agora, repreendendo, meu Deus, agora, a fúria do inimigo, meu Pai, que tem se levantado, diariamente, contra a vida, desta pessoa, oh, meu Deus, ela está enviando, os seus pedidos de oração, Senhor, é diariamente, meu Pai, ela está sendo sufocada, pelas lutas, lutas na família, lutas no casamento, meu Pai, é lutas e mais lutas, em todas as áreas, mas agora, neste momento, meu Pai, ninguém pode impedir, o trabalhar do Senhor, tu és o Deus, que trabalhe, de dentro para fora, tu és o Deus, que faz, meu Pai, o que o homem não fez, então, venha fazer, meu Deus, em prol daqueles, que estão de joelhos dobrados, aqueles, que estão, meu Pai, até mesmo, desanimado, abatido na fé, meu Pai, meu Deus, são muitas decepções, que eles estão tendo, meu Pai, mas eu creio, meu Deus, no teu milagre, eu creio, meu Deus, no teu agir, eu creio, meu Deus, que o Senhor, neste momento, meu Pai, está arrancando, as obras do diabo, meu Deus, o Salmo 91, que vem nos afirmar, Senhor, o Senhor, que vem nos ensinar, que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, olhai para o teu povo, meu Pai, que está sofrendo, grandes decepções, meu Pai, olhai para o teu povo, meu Pai, que está sofrendo, neste momento, meu Pai, uma grande batalha espiritual, ó Deus, que faz o que o homem não fez, ó Deus, que realiza milagres extraordinários, na vida deste povo, que está orando, clamando, suplicando, meu Pai, meu Deus, existe, Senhor, um grande milagre, meu Pai, em prol da vida desta pessoa que clama, em prol da vida desta pessoa, que suplica neste momento, meu Pai, apresentando, meu Deus, o seu problema, ó Deus de poder, este problema que está consumindo, a fé desta pessoa, este problema que está consumindo, o problema, meu Pai, que surgiu, tem levado esta pessoa, meu Pai, a viver um grande desespero, mas agora, neste momento, em que nós estamos orando, intercedendo, clamando, meu Pai, eu já posso contemplar, pelos olhos da fé, ó Deus, que faz, ó Deus, que realiza, um milagre grande, na vida daqueles que estão, neste momento, meu Pai, necessitando de uma porta aberta, abre as portas do céu, Senhor, abre uma porta, meu Deus, para honrar, abre uma porta, meu Deus, para prosperar, abre uma porta, meu Deus, para mudar, a vida desta pessoa, que passou pelo vale da humilhação, meu Deus, ela está tão desesperada, que ela está pensando, meu Pai, em cometer até o suicídio, mas agora, nesta oração, eu já estou vendo, meu Pai, o Senhor repreendendo, todo o laço do inimigo, meu Pai, eu já estou vendo, o Senhor repreendendo, as artimanhas malignas, maléficas, meu Pai, que tem lutado, de dia, e de noite, contra a vida, desta pessoa, atende, meu Deus, a nossa oração, atende, meu Deus, o nosso clamor, que nós estamos, fazendo ao Senhor, neste momento, meu Pai, meu Deus, quantas pessoas, enviando seus pedidos, de oração, são muitas pessoas, meu Pai, que estão, neste momento, ó Deus, de poder, gritando, pedindo, meu Pai, a Tua misericórdia, é o Senhor, que vem, meu Pai, é o Senhor, que realiza, é o Senhor, que transforma, a vida, desta pessoa, por completa, entra, meu Deus, agora, realiza, meu Deus, agora, através, desta oração, que nós estamos, fazendo, ó Deus, que atende, a oração, da mamãe, ó Deus, que atende, a oração, do Papai, ó Deus, que atende, a oração, do aflito, neste momento, meu Pai, eu já posso, contemplar, é pelos olhos, da fé, meu Pai, as Tuas mãos, chegando, e agindo, meu Pai, de uma forma, especial, ó, entrega, meu Deus, libertação, ó, entrega, meu Deus, agora, a transformação, meu Pai, para a vida, daquele que clama, para a vida, daquele que pede, para a vida, daquele que invoca, meu Pai, o Teu Santo Nome, neste momento, de oração, ó, livrai o Teu povo, meu Pai, livrai, meu Deus, agora, esta vida, meu Pai, que está vivendo, um momento, de desespero, um momento, de solidão, ó, um momento, de angústia, meu Pai, meu Deus, a angústia, tem tomado conta, do coração, desta pessoa, traga a resposta, meu Pai, traga, meu Deus, agora, para a vida, desta pessoa, meu Pai, meu Deus, que dobrou os joelhos, não aguentando mais viver, a batalha, que está vivendo, livra, meu Deus, agora, e conceda, esta grande bênção, meu Deus, eu ouvirei, testemunhos, grandes, meu Pai, deste povo, relatando, que foi agraciado, que foi abençoado, que foi transformado, pelo poder, da Tua Palavra, é a Tua Palavra, meu Pai, é a Tua Palavra, que vai se cumprir, como Ezequiel, profetizou, naquele vale, eu já estou vendo, meu Pai, neste momento, meu Deus, algo grande, acontecendo, na vida, daquele que clama, na vida, daquele que pede, na vida, daquele que invoca, meu Pai, o Teu Santo Nome, meu Deus, nesta batalha, que ela está enfrentando, existe um milagre, meu Pai, que não virá, das mãos do homem, que não virá, das mãos da mulher, mas que virá, das Tuas mãos, meu Deus, é a Tua Palavra, que nos dias, operando Deus, ninguém pode impedir, então opera, meu Pai, na vida, desta pessoa, que está decidida, meu Pai, meu Deus, a fazer a diferença, em todas as áreas, em todos os momentos, meu Deus, vai tocando, meu Deus, vai agindo, meu Deus, vai operando, meu Deus, vai decretando, o Teu milagre, meu Pai, é através da oração, é através da intercessão, é através, meu Pai, do grande clamor, que nós estamos, apresentando ao Senhor, neste momento, meu Pai, realiza, meu Deus, a Tua obra, por completa, realiza, meu Deus, a Tua obra, na vida, daquele que clama, na vida, daquele que pede, meu Pai, tudo o que pedires, crendo, o Senhor, nos concederia, e nós estamos, meu Pai, neste momento, na fé, orando, meu Deus, em prol desta vida, orando, em prol deste homem, orando, em prol, desta igreja, meu Pai, orando, em prol, das almas, orando, em prol desta pessoa, meu Deus, que está hospitalizada, eu oro, meu Deus, por esta criança, que está sendo gerada, dentro do ventre, desta mulher, meu Deus, ela está sofrendo, meu Pai, meu Deus, ela está, Senhor, em grandes batalhas, mas nós estamos, vendo, meu Pai, que o Senhor, é o Deus, que move, as Tuas mãos, e traz milagres, atende, meu Deus, a nossa oração, atende, meu Deus, a oração, desta família, meu Pai, atende, a oração, daqueles que estão, Senhor, neste momento, ó Deus, de poder, levantando as mãos, e curando o Senhor, o Senhor está, ó meu Deus, esta pessoa, que está levantando as mãos, e orando, levantando as mãos, e clamando, esta pessoa, que está, meu Pai, com as Suas mãos, levantada, pedindo, a Tua misericórdia, neste momento, move, as Tuas mãos, move, as Tuas mãos, Senhor, tira, meu Deus, este mal, tira, meu Deus, este laço, do inimigo, tira, meu Deus, do caminho, desta pessoa, meu Deus, o Senhor, cura, o Senhor, transforma, o Senhor, liberta, meu Pai, o Senhor, da vida, para aquele que não tem, atende, meu Deus, agora, a oração, meu Pai, de milhares e milhares de vidas, que estão unidos, em um só propósito, meu Pai, orando juntamente comigo, que todo mal, venha cair por terra, que todo levante do inimigo, venha cair por terra, que todas as pestes, que todas as pragas do inimigo, venha cair por terra, meu Pai, que coisa linda, meu Deus, é ver, o Teu povo, em um propósito firmado, em busca da libertação, em busca da transformação, meu Deus, dá paz para esta pessoa, dá o alívio para esta pessoa, meu Pai, meu Deus, ela ouve vozes, meu Deus, é um sentimento muito ruim, meu Pai, que está no corpo desta pessoa, no coração desta pessoa, meu Deus, ela está aflita, ela está aflita, ela está desesperada, meu Pai, ela está angustiada, meu Pai, ela está, Senhor, à espera, de um milagre, que virá das mãos, o Senhor, ela está, meu Pai, neste momento, entrando comigo, neste clamor, clamando, meu Pai, suplicando, meu Pai, buscando, meu Pai, porque sabe, meu Deus, que quando o Senhor, vem para fazer, homem nenhum, pode impedir, decreta o Teu milagre, meu Pai, decreta, Senhor, agora, sobre a vida, daquele que clama, sobre a vida, daquele que pede, meu Pai, no meio deste vale, meu Deus, eu já estou vendo, as Tuas mãos estendidas, eu já estou vendo, as Tuas mãos fazendo, meu Pai, o que o homem não pode fazer, honra, meu Deus, agora, a fé desta mulher, a fé deste homem, meu Pai, meu Deus, que está, neste momento, clamando, suplicando, invocando, meu Pai, porque sabe, meu Deus, que ainda, que o homem se levanta, para dizer, não, o Senhor, já se levantou, e já disse sim, peleja por este povo, batalha por este povo, batalha por esta família, batalha, meu Deus, agora, por esta pessoa, que está com câncer, com AIDS, meu Pai, por esta pessoa, meu Deus, que a palavra do médico, meu Deus, deixou ela desesperada, mas ela crê, meu Pai, no poder da oração, ressuscita os sonhos, ressuscita a esperança, da vida mesmo, Senhor, agora, para esta pessoa, meu Pai, que está com partes, do seu corpo queimado, oh, meu Deus, é agora, através da oração, é agora, através do clamor, é agora, meu Pai, através da intercessão, que o milagre vai acontecer, entra, meu Deus, agora, age, meu Deus, agora, e dai a tua vitória, neste momento, meu Pai, em que nós estamos orando, olhai para o teu povo, meu Pai, e tenhas misericórdia, confirma, meu Deus, o teu milagre, agora, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, aí está, queridos irmãos, a oração, do Salmo 91, mil cairão, ao teu lado, dez mil, a tua direita, mas tu não serás atingido, meu Deus, nesta oração, eu pude contemplar, um grande mover de Deus, Deus já começou a mover em seu favor, Deus já começou a realizar, um grande milagre, na sua vida, e na vida da sua querida, e amada família, agora, só depende de você, só depende da Senhor, e do Senhor, que está orando comigo, diariamente, grandes coisas, fez o Senhor, até aqui, e vai continuar fazendo, e por isso, nós estamos alegres, quando nós entramos, na presença de Deus, Deus faz do impossível, se tornar possível, agora eu pergunto, para você, que está me acompanhando, neste momento, vai viver neste desespero, até quando? Vai viver esta angústia, até quando? Vai viver neste vale do sofrimento, até quando? Dê uma oportunidade, para Deus trazer mudança, para a história da sua vida, neste momento, e um passo, para a presença de Deus, a presença de Deus, fará toda a diferença, na sua vida, e na vida da sua querida, e amada família, eu sei que você tem medo da noite, eu sei que você carrega, uma angústia, fora do normal, dentro de você, eu sei que neste momento, você está, pensando, que é o fim da sua vida, não é, é um novo recomeço de Deus, hoje é domingo, amanhã será segunda-feira, você vai ver com seus próprios olhos, alegria do Senhor, te renovando, alegria do Senhor, transformando, a história de vida, que você está vivendo, não abaixe a sua cabeça, uma nova semana, já está começando, já deu tudo certo, já deu tudo certo, na sua família, já deu tudo certo, aí na sua casa, já deu tudo certo, meu querido irmão, prepare para testemunhar, porque a mão de Deus, além de te abençoar, já está prosperando, de uma forma especial, porque a Bíblia, chega a mencionar, queridos irmãos, quando chegamos, na presença de Deus, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque o Senhor Jesus, ele vai, trazer mudança, para a história de vida, que você está vivendo, chegou até Jesus, vai fazer igual o Zaqueu, Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu foi falando, ouvindo, foi falando e ouvindo, falando e ouvindo, até que chegou uma hora, que Zaqueu disse, mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo, quatro vezes mais, olha que palavra, tremenda, meu querido irmão, olha a resposta de Jesus, hoje, chegou salvação, a esta casa, que coisa tremenda, hein, a salvação de Deus, está chegando, para a sua vida, neste momento, você crê, então prepare a sua fé, porque o nosso Deus, ele já está trabalhando, de uma forma especial, na sua vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe, tudo meu querido irmão, tudo mesmo, que pertence ao Senhor, que pertence a sua família, que Deus faça você prosperar, de agora para todo sempre, já compartilhe, esta oração, já envia os seus amigos, já envia os seus conhecidos, envia para as pessoas, que você conhece, você que ainda não é inscrito no canal, vamos se inscrever, e ative as notificações, porque assim que nós entrarmos, mais uma vez para orar, você vai orar juntamente comigo, todos os dias, eu estou aqui no horário, neste horário, horário das 22 horas, eu não sei qual horário, que você vai orar, eu não sei qual horário, que você vai clamar, eu não sei qual horário, que você vai apresentar, a sua vida, a vida da sua família, nas mãos de Deus, mas eu já sei, que na hora, que você dobrar os seus joelhos, o milagre vai acontecer, na sua vida, e na vida da sua família, sou o sermão em Cristo, pastor Rivair Silva, te pergunto, posso te adotar, como meu filho na fé, posso mesmo, então agora mesmo, envia o seu nome, e o nome da sua família, lá no Instagram, pastorrivair.silva, me mande agora, pode mandar uma mensagem, para mim lá, clique em seguir também, já seja meu querido irmão, abençoado, pelas mãos do nosso Deus, que Deus abençoe Rio de Janeiro, que Deus abençoe Brasil, que Deus faça diferença, na história da tua vida, e eu profetizo, que aonde colocar os seus pés, prosperará, e aonde colocar as suas mãos, abençoado será, posso ouvir um amém, receba o seu milagre, e seja agraciado, pela benção do nosso Deus.